Você sabia que os hábitos exercem um papel fundamental na nossa vida? Tanto para nos auxiliar, nos ajudar a obter sucesso, a obter felicidade, a progredir na vida, a obter sucesso em todas as áreas, como também eles podem influenciar negativamente a nossa vida. Existem os hábitos positivos, os bons hábitos, e os hábitos negativos, os maus hábitos. Estamos aqui para iniciar uma jornada para aprofundar essa questão, esse conhecimento dos hábitos e a implantação dos mesmos. Hoje vamos falar sobre os sete hábitos que são importantes para produzir felicidade na nossa vida, para nos tornar pessoas mais felizes e mais produtivas. Existem sete hábitos principais. Então nós vamos aqui relacionar esses hábitos e aprofundar cada um deles. Mas inicialmente nós gostaríamos de falar a importância dos hábitos. Antes de iniciarmos, pedimos a você para compartilhar este vídeo, essa mensagem, nas suas redes sociais, e aproveite para curtir e se inscrever em nosso canal. Muito bem. Por que os hábitos são importantes para nós? São importantes para nos elevar, nos tornar pessoas mais eficazes, mais eficientes, ou, ao contrário, os hábitos negativos do caso, podem atrapalhar as nossas vidas, podem sabotar as nossas vidas. Nós temos hábitos que são fundamentais para nós. Por exemplo, o hábito de, ao acordar de manhã cedo, escovar os dentes, fazer a higiene física, a higiene inicial, é um hábito que nós adquirimos desde criança, e isso tem nos ajudado muito. Você já acorda, vai escovar os dentes, é uma coisa automática. O hábito é como se fosse um programinha mental, que você já faz ele automaticamente. Você não precisa pensar, você não precisa planejar. Ah, de manhã cedo eu vou escovar os dentes. Então, você já faz isso automaticamente. Então, está aí a importância do hábito. Quando nós criamos hábitos positivos, você não precisa fazer nenhum planejamento sobre isso. Você já realiza esta tarefa automaticamente. É como se fosse um piloto automático. O hábito trabalha para nós. Então, todos os hábitos positivos que nós conseguimos implantar na nossa vida, são programas ou aplicativos, falando aí como se fosse tecnologia, são aplicativos que nós colocamos na nossa mente, que fazem com que nós funcionemos adequadamente. Então, os hábitos positivos que nós vamos falar aqui, em sete hábitos maravilhosos, que podem trazer felicidade e nos tornar mais produtivos, eles vão trabalhar para nós. Vão trabalhar de graça para nós. Nós só temos que implantá-los na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina diária. E os hábitos negativos são aqueles que atrapalham as nossas vidas. Tem a pessoa que tem o hábito, por exemplo, de criticar as outras pessoas. Então, é um hábito negativo. Tem hábitos de higiene pessoal negativos, que é feio, determinado tipo de hábito que você pode realizar na hora da refeição, ou mesmo no ambiente de trabalho. Não vou citar aqui, porque todos nós sabemos. Então, existem hábitos que são antiéticos, que denotam a falta de educação, que fazem com que a nossa imagem pública fique comprometida. Então, nós temos que ir tirando esses hábitos. Tem hábitos negativos que dificultam, por exemplo, a nossa produtividade no trabalho, a nossa produtividade na escola, atrapalham o casamento, enfim, atrapalham a nossa vida. Então, os hábitos negativos precisam ser afastados, e os hábitos positivos precisam ser implantados. Em um vídeo posterior, falaremos dos sete hábitos negativos que mais prejudicam a nossa vida. Mas aqui estamos para falar dos sete hábitos positivos que vão nos ajudar a nos tornar pessoas mais realizadas, felizes e produtivas em todas as áreas da nossa vida. Então, vamos citar aqui os sete principais, e depois apresentaremos vídeos na sequência, aprofundando cada um desses sete hábitos. Então, o primeiro hábito que nós queremos implantar é o hábito da oração matinal. É você acordar e já realizar, já ter uma oração prontinha. Nós vamos trabalhar esse hábito com você, para você começar a se habituar. De manhã cedo, já acordar ali na cama mesmo, ou mentalmente já fazer a sua oração matinal. Aquela oração inicial, que ela já vai te dar fortificação, vai te fortalecer, vai te harmonizar, vai te equilibrar. Já de manhã cedo, para dar um bom humor, para dar uma paz, para fazer uma ligação com Deus, para estimular o teu corpo, estimular a tua saúde, estimular a tua vida. Então, o primeiro hábito é abrir o olho de manhã, fazer uma oração matinal. Falaremos disso, né? Daqui a pouco vamos abordar. No próximo vídeo vamos ter uma abordagem para cada um dos hábitos. O segundo hábito é a nossa agenda de tarefas e prioridades. Coisas que a maioria das pessoas não faz. Então, você levantou de manhã cedo, acordou, tomou o café, fez a sua higiene pessoal, vai sair para o trabalho, vai ter as suas tarefas do dia a dia, por que não sentar ali, pegar um papel, caneta, e relacionar as coisas que você precisa fazer no dia a dia e definir prioridades. Então, esse é um hábito. Isso pode ser feito no seu celular ou numa folha de papel. Esse é o segundo hábito, que nós vamos aprofundar melhor ele ainda. Terceiro hábito, fazer afirmações positivas. Nós temos que sugestionar a nossa mente para aquele dia. Então, o item três é fazer afirmações positivas, e nós vamos explicar o porquê da importância e como realizar, construir esse hábito na nossa vida. Hábito três. Hábito quatro. Substituir pensamentos negativos. Para cada pensamento negativo, e nós vamos citar os principais, existe um positivo. Então, ao longo do dia, apareceu uma situação em que eu estou sendo egoísta. Eu tenho que parar e falar, peraí, eu estou sendo egoísta. Então, o contrário do egoísmo vai ser o quê? O altruísmo, a caridade. Então, eu tenho que virar o jogo. Eu estou sendo impaciente. Aí, eu tenho que mudar para o contrário da impaciência, que é a paciência, a tranquilidade. Eu estou sendo intolerante. Eu tenho que ser generoso. Eu estou sendo nervoso. Aí, eu tenho que mudar para cá. Então, para cada um dos pensamentos e sentimentos, comportamentos negativos, eu tenho que ter o hábito de, na mesma hora, eu mudar a minha tela mental para o equivalente positivo. Alguém me chama, me propõe fazer alguma coisa, aí eu tenho aquele hábito do pessimismo. Não, não vai dar certo. Aí, eu tenho que parar e falar, peraí, eu tenho que ser otimista. O contrário de pessimismo, é otimismo. Apareceu uma situação, eu virei, eu... gerou uma tristeza. Eu tenho que mudar para o contrário de tristeza, que é a alegria. Então, é um hábito que nós vamos fazer um vídeo só para isso. Vocês vão ver que é muito bacana isso. É você estar mudando a tela mental para o oposto. Toda vez que surgir uma situação, um pensamento negativo, você mudar para o seu oposto. Veremos isso mais na frente. O quinto hábito, que é extremamente importante para nós, a pausa meditativa. Ao longo do dia, você tem que fazer algumas pausas meditativas. Porque o nosso corpo e a nossa mente vai ficando tensionado. Você vai trabalhando, vai dando aquela tensão. Então, de vez em quando, você tem que dar aquela respirada. Vai tomar uma água, para. Um minuto de meditação, você recupera tudo. Você recupera o teu potencial. É como você pensar no machado, que tem que parar de vez em quando, para bolar o machado. Então, é a pausa meditativa. Faremos essa abordagem, e aprofundaremos elas no próximo vídeo. Sexto hábito. Ao final do dia, agradecer. Agradecer a si mesmo. Agradecer a Deus. E agradecer as pessoas, que de alguma forma te ajudaram naquele dia. As realizações que nós conseguimos. Agradecer o universo. Esse fato de agradecer, nos enche de energia. E nos prepara para grandes vitórias. Então, é um hábito que precisa ser implantado na nossa mente. E, finalmente, o sétimo hábito, que vai nos ajudar demais, é, antes de dormir, nos habituar a meditar. A meditar com uma oração, é um minuto de meditação. É dois minutinhos de meditação. E nós vamos explicar como fazer isso. Vai ter um vídeo nos ensinando a meditar um pouco antes de dormir. Você vai ver que você vai ter um sono mais reparador. Vai descansar o corpo, vai descansar a mente, vai ter bons sonhos. Vai se preparar a recuperar suas energias para o dia seguinte. Então, são os sete hábitos. Oração matinal, agenda de tarefas com prioridades, fazer afirmações positivas, substituir pensamentos negativos, fazer pausas meditativas, agradecer ao final de cada dia, e meditar antes de dormir. Então, estes são os sete hábitos que nós vamos produzir. Vídeos específicos para cada um destes sete hábitos. Então, convidamos você a fazer esta jornada para a construção de bons hábitos, para a superação de maus hábitos. Aproveite e acompanhe conosco esta nossa jornada dos bons hábitos. Então, amigos, amigas, queridas, esperamos que vocês tenham gostado desta nova jornada que estamos apresentando agora, que é a jornada dos hábitos positivos, dos hábitos que vão ajudar a nossa vida. Temos uma vida plena, feliz, produtiva. Vamos, estamos publicando aí uma série de vídeos. Então, pedimos que você ajude a divulgar estes vídeos, ajude o nosso canal, Aririma, o canal novo, que nós estamos aí produzindo estes conteúdos justamente para auxiliar as pessoas a desenvolver o seu potencial humano. Então, compartilhe o vídeo com seus amigos, curta o nosso vídeo e inscreva-se em nosso canal. Mostre para os seus amigos o nosso canal no YouTube. Até mais, até a próxima.